Hey, botando na vossa virada que eu tava nem segurando o microfone aqui Bota de novo, bota de novo, vai, 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 vai Hey, pode ser essa alinha aqui ó Tcharachachach plaqueka Pode ser, pode ser, pode ser E aí, que eu vou lembrar de rosto Qualidade dos Faridon Faridon Vem flowers Vem cai naけれia Vai Felipe Pitti Deveia no Akito Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris, no outro, pra Amistadão Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Vai! Vai! Ei, não lembro que eu te acolhinho não, que eu tô com essa seresta aqui, bem animada Vai! Oh, 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 oh Vem minha lua, quem tiver, do nada, sem moldou pra comer Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com o quê? Essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris, no outro, pra Amistadão Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Vai! Uuuuh! 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 E ae! E ae! E ae! E ae! Tchau, tchau. Tchau, tchau.